Coleção completa de figurinhas de borda roxa, ó, eu vou começar pela primeira Algumas delas estão anunciadas no Ebay por 500 dólares, 300 dólares Essa é a mais rara entre as roxas Aqui quem tá falando é o Branco Ala, então já chega dando like no vídeo Porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção completa de figurinhas raras da Copa do Mundo de borda roxa Só figurinhas de borda roxa, eu prometi pra vocês e eu vou estar mostrando todas no vídeo de hoje E depois que eu mostrar as figurinhas de borda roxa pra vocês, eu vou estar abrindo esses 50 pacotinhos Ou seja, pode ser que ainda venha alguma figurinha de borda roxa dentro desses pacotes Ou quem sabe alguma de borda verde Ou de borda preta, não é mesmo? Não, borda preta é muito difícil Eu nunca vi uma figurinha de borda preta pessoalmente Falando em figurinha de borda preta Essa daqui é a figurinha de borda preta, eu vou colocar um exemplo aqui pra vocês É uma figurinha que tem um selo escrito One of One Que significa que só existe uma figurinha de cada jogador Ou seja, se eu tirar uma figurinha de borda preta, só vai existir ela no mundo, não existe outra E se você ver alguma figurinha de borda preta por aí que não tenha esse selo de One of One Significa que ela não é verdadeira, ela é falsa Eu gosto de estar passando sempre essas informações sobre as figurinhas de bordas coloridas pra vocês Porque tem muita gente que tá chegando agora no canal, então é muito importante Então vamos relembrar aqui o ranking de raridade das figurinhas coloridas aqui dos Estados Unidos Borda branca são as bordas normais, não são raras, são as que são coladas no álbum Borda azul é nível 1 de raridade Que seria a primeira, que é essa daqui que vocês estão vendo Nível 2 de raridade, borda vermelha Nível 3 de raridade, bordas roxas Que é as que eu vou mostrar hoje pra vocês Lembrando que uma figurinha de borda roxa Ela vem a cada 205 pacotinhos Isso mesmo que você tá ouvindo, você precisa abrir em média 200 pacotes Para vir uma figurinha de borda roxa Depois, nível 4 de raridade, vem a figurinha de borda verde Essa é uma a cada 1500 pacotinhos aproximadamente É muito difícil Inclusive a gente conseguiu duas até agora E por último, a Super Master Blaster Mega Ultra Power Difícil Que é a borda preta Porque só existe uma de cada, como eu falei pra vocês Mas chega de enrolação e vamos agora ao que interessa Coleção completa de figurinhas de borda roxa Eu vou começar pela primeira aqui em cima Que foi a que a gente tirou no último vídeo Eu fiquei muito feliz com essa figurinha Porque ela veio, eu abri uma caixa e ela já veio E em uma caixa vem 50 pacotinhos Ou seja, a gente deu muita sorte O nome do jogador é o Harry Suter Da Austrália Austrália número 10 Essa foi a última que a gente tirou Lembrando que a gente tem vários vídeos aqui Se você não assistiu aos vídeos anteriores Depois volta e assiste que tem muito vídeo legal Em segundo lugar temos Matias Vecino Do Uruguai Uro 16 Eu coloco todas as figurinhas raras nesse plástico E eu recomendo que vocês façam o mesmo É um plástico rígido Para evitar que a figurinha dobre Porque essas figurinhas aqui nos Estados Unidos Elas são super valorizadas Algumas delas estão anunciadas no Ebay Por 500 dólares 300 dólares Então é uma figurinha realmente muito rara Em terceiro lugar temos Elias Thier Jogador do Marrocos Que é o Mar 13 Em quarto lugar temos Irving Lozano Do México Max 20 Em quinto lugar temos Carlos Grueso Do Equador Que é a figurinha número 13 Em sexto temos Abdul Hamman Baba Do time de Gana Que é a figurinha número 6 Em sétimo temos Wu Não, Wu não É Wu Wu Young Jung Wu Young Jung Essa daqui eu consegui Num vídeo Que eu abri figurinhas com a Craudete Se você não assistiu Volte e assiste depois também Foi um vídeo muito legal Coreia 12 Eu falei 7 né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Em oitavo lugar temos Mateo Kovacic Da Croácia Jogador muito bom Que é o Cro 12 E por último Essa é a mais legal de todas É a do Wu Harry Kane Hãn? Parece até um trocadilho né O nome dele de falar Harry Kane Parece que tá falando furacão em inglês Mas não É Harry Separado Kane Da Inglaterra Aí é o jogador número 18 Essa daqui é a mais rara das roxas no caso né Temos 9 no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É isso né É isso mesmo Temos 9 figurinhas de borda roxa E essa é a mais rara entre as roxas Depois temos 2 de borda verde Que eu posso tá fazendo outro vídeo Mostrando pra vocês todas elas Posso mostrar as bordas vermelhas Verdes Azuis Em um outro vídeo Escreve nos comentários Se vocês querem que eu faça esse vídeo Mostrando todas E também Temos Que completar O nosso álbum De bordas azuis Como vocês sabem Eu tô tentando completar Um álbum Só de bordas azuis Tá muito difícil Mas eu vou conseguir E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Inclusive Nos pacotinhos Que a gente abriu hoje Vai vir muita figurinha azul legal E agora Vamos ao que interessa Opa Isso sim é bom Primeiro pacotinho Borda azul Logo de cara E o goleiro do México Guilherme Ochoa Bom demais França Catar Arábia Saudita E Marcelo Brozovic Para nosso álbum de bordas azuis Muito bom Já vou separar aqui Eu separo sempre Quando é jogador bom Como vocês sabem E separo também As bordas coloridas Eita Já abri errado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Que sem cuidado A gente pode amassar Sem querer Uma borda rara Bail Isso sim é bom Croácia Inglaterra Gana E Arábia Saudita Nenhuma borda colorida Eu embaralhei bem Esses pacotinhos Não deixei nem na ordem Que é pra vir bagunçado mesmo Ó Irã Arábia Saudita Holanda De Maria De Maria Muito bom Já separei Dejan Lovren Dejan Lovren E você chegou agora Aqui no canal Ou você chegou faz tempo Escreve nos comentários Só pra eu ficar sabendo Pra tirar essa dúvida Pra eu saber Quantas pessoas estão chegando Agora no canal Esse é o primeiro vídeo Que você está assistindo aqui no canal Ou não Você já assistiu Todos os vídeos Abrindo figurinhas Que a gente tem aqui Gana Arábia Saudita Holanda País de Gales França Borda azul Isso sim é bom Aurelien Choumeni Acho que eu falei certo né Vamos falar com o sotaque francês agora Aurelien Choumeni Eu acho que é sim Separado Será que hoje vem borda roxa? Será? Pra gente complementar A gente tem nove bordas roxas Se vier mais uma Arredondamos para dez Isso é muito bom Yessin Meriá Da Tunísia Deandre Deandre Yedlin Dos Estados Unidos Portugal Rubem Neves Mbappé Isso sim é bom Segura esse Mbappé Já vou separar Eita eu vi Brasil aqui Pera Pera que eu vi a bandeira do Brasil Nessa borda azul Pera que eu vi a bandeira do Brasil Lucas Paqueta Segura Let's Bora E você tá assistindo Eita Pera Já parei Eu ia fazer uma pergunta Já parei Porque tem borda vermelha Meu amigo Borda vermelha Já a coisa já fica diferente E eu tava precisando também Dessa figurinha Pra completar os emblemas Tô fazendo coleção de emblemas Já é o segundo Essa daqui eu tava precisando muito Já vou separar Uruguai Félix Torres Rafael Varane Da França E por último Dave Klessen Borda vermelha Isso sim é bom E eu esqueci de trazer plástico extra Mas eu vou separar com cuidado Depois colocar no plástico A partir da vermelha Eu já coloco no plástico Ou se é borda azul Um jogador muito raro Também merece Um plástico protetor Mas vermelha já é certeza Eu já coloco no plástico Sim ou sim Sem pensar Tunísia Argentina Portugal André Silva México Jesus Gallardo E Andy Yadon Da seleção de Gana Portugal foi classificado Muito legal Brasil também classificado Espânia Eita Já vi um jogador da Inglaterra E uma borda azul Dois Harry Maguire E Jack Grealish Bom demais Nossa França Só jogador top Riedemassa Morita E Pierre Koundé De Camarões Muito bom Borda azul Sempre bom né Sempre bem vinda Borda azul Let's bora Let's bora Eita Marquinhos Bom demais Já separei aqui Jogador do Catar De Camarões James Lea Selic Christian Pulisic Esse jogador é muito bom Os Estados Unidos No momento em que eu estou gravando este vídeo Ainda não é certeza Se ele vai passar para a próxima fase Quando o vídeo sair A gente já vai estar sabendo né Mas os Estados Unidos Está dependendo de um jogo ainda Vamos ver se ele consegue sair bem País de Gales Catar Marrocos Alemanha Timo Werner Separando E Martin Hongla De Camarões Let's bora E você está completando mais algum álbum Além do álbum brasileiro Um álbum de figurinhas laranjas Álbum suíço Tem algum outro álbum que você está colecionando Ou gostaria de colecionar Escreve aí nos comentários para mim Olha que lindo Emblema da Polônia Já vou separar aqui também Jogador do Senegal Bonassar Dinamarca Dinamarca Jogador da Austrália Borda azul Olha já veio 5 5 jogadores de bordas azuis E uma vermelha Estou satisfeito por enquanto Senegal Dinamarca Nossa Dinamarca É Dinamarca Senegal de novo Irã E País de Gales Cadê borda azul Cadê borda azul Já vi uma dourada aqui Opa Harry Kane Harry Kane Vamos pegar o Harry Kane aqui Borda roxa E borda branca Muito bom Separando o Harry Kane Mesmo que seja borda branca Figurinha dourada também Já separo Jogador de Gana Jogador de País de Gales E jogador espanhol Que que é isso O Torres Número 9 Muito bom Eu acho que eu já tinha Mas Jogador da Espanha É sempre bom né Borda vermelha Segura mais uma borda vermelha Disso que eu estou falando De novo Ah não Marcos Llorente É que ele se parece um pouco né Mas não é o mesmo Marcos Llorente Ansu Fati Mais um jogador da Espanha Emblema de Gana Muito bom Jogador da Holanda E pra finalizar Quem temos Eita Beleza Chama o lobo Auuu Timothy Weah Isso sim É bom Uma borda vermelha De um jogador americano Muito Top Tô satisfeito Tô satisfeito Já vou dormir feliz Vou dormir feliz Vamos dormir feliz hoje hein Uruguai Croácia México Diogo Costa de Portugal E Um alemão Let's bora Que aqui deve ter mais coisa hein Aqui tem coisa Veio até agora o que Seis bordas azuis E duas bordas vermelhas Tamo bem Uruguai Marrocos Polônia México E Canadá Acho que eu embaralhei bem né Agora não tá vindo muita borda azul Veio Veio várias seguidas Jogador da Coreia Lucas Paquetá de novo Só que dessa vez Veio borda azul né Agora é borda branca Opa Uma borda azul aqui atrás Isso é bom Pera aí Colou Arábia Saudita Croácia E Wayne Hennessy País de Gales Nossa sétima borda azul Até o momento Lembrando que borda azul A média é uma a cada dois pacotes Não é muito difícil Mas é mais rara E eu tô tentando completar um álbum Só de figurinhas de borda azul agora Uruguai ó Vieram dois jogadores do Uruguai Juntos Temos Dinamarca Argentina Julián Álvarez E um estádio Let's Bora Que ainda tem pacote Opa Mais uma borda azul aqui Já gostei Ó Vou começar por trás aqui ó Jogador da França É o borda azul Vamos começar por ele Segura Hugo Lloris Separando Agora eu vou virar de novo Sérvia Coreia Austrália Alemanha Antônio Esse daqui eu vou separar Muito bom Let's Bora Eu vi uma borda colorida É uma impressão minha Yes Uma bordita azul Vamos deixar ela por último ó Pogba Muito bom Separando Obviamente Jogador do México Hector Moreno Jogador do Qatar Jogador do Irã E Qatar Ahmad Alaildin Borda azul Muito bom Bastante borda azul Cada vez mais perto Mais uma borda azul Que que é isso Cada vez mais perto De completar o nosso álbum De bordas azuis Eu falo álbum Mas eu não vou colar Essas bordas azuis Tá Eu falo álbum Mas eu estou separando Em uma pasta Depois se vocês quiserem Escreve aí nos comentários Se vocês querem que eu mostre Quando eu conseguir Completar Essa pasta Só de bordas azuis Do álbum completo Eu faço Eu faço um vídeo Para vocês mostrando Jogador da França Theo Hernandez Marrocos Gana Eita Calvin Phillips Jogador da Inglaterra Esse aqui Acho que eu não tenho Bom demais Bom demais Tá vindo bastante azul Caixa recheada Veio alguma agora? Não Agora não veio nenhuma Austrália Marrocos Equador Equador Moisés Caicedo Kendall Waston Costa Rica E Equador Gonçalo Plata Nenhuma borda colorida Nesse pacote Boa Borda colorida De novo Mais uma azul Já vou começar por ela Hein Ó Ó Ó Alemanha Jonas Hoffman Bom demais Costa Rica Brian Ruiz Danilo Pereira Portugal Jeremy Doku Bélgica E Alistair Johnson Do Canadá Vamos Vamos Cadê Neymar Cadê Messi Cadê Cristiano Ronaldo Já veio o Mbappé Opa Mais uma borda azul Já começo por ela Eita Mais um jogador inglês Jordan Henderson Muito bom Canadá Japão Espanha Pablo Sarabia E Jonathan Williams País de Gales Cadê Neymar Cadê Messi Cadê Cristiano Ronaldo Let's Bora Fabinho Seleção Brasileira Separando Emblema do Japão João Montinho Camarão e Samuel E Janik Vestergaard Da Dinamarca Vou pegar aleatório Aqui Vamos ver se dá sorte Opa Já veio logo Uma dourada De cara E borda azul No mesmo pacote Isso sim é bom Uma dourada Bruno Fernandes Portugal Mateo Kovacic Lembrando que Temos o Mateo Kovacic Borda roxa Agora sim Tenta fazer o kit Completo Já pensou O mesmo jogador Borda azul Borda vermelha Borda branca Holanda E Nicolás González Da Argentina Argentina Tinha alguém da Argentina E assistindo o vídeo Escreve nos comentários Escreve nos comentários Se eres de Argentina Angel Mena Luiz Romo Robin Gossens Aisala Laidoni Acho que eu falei certo E Jacob Mulder Jacob Mulder Jacob Mulder Jacob Mulder Eu acho que é isso Jacob Mulder Um pacote aleatório aqui Pra dar sorte Vamos Vamos Chama que ela vem Chama Neymar Chama Messi Chama Cristiano Thomas Partey Alisson Seleção Brasileira Ebert Richards Mubarak Wakassu Connor Cody E Luke Shaw Dois jogadores da Inglaterra No mesmo pacote Pera Vou pegar aleatório Esse aqui de trás Vamos começar aqui Opa Borda azul Chama que ele vem Vinícius Júnior Segura Muito bom Jogador do Irã Amar Noorulahi No Amar Noorulahi É isso Brian Oviedo Costa Rica Quem mais? Matthew Lecky Da Austrália E Tariq Tissot Dali Do Marroco Separando o Borda Azul Vou atrás de novo Vamos lá atrás Vamos buscar Vamos buscar no fundão Opa Jonathan Mensagana Nahuel Molina Jules Koundé Da França Emblema da Tunísia E Ander Frank Zambo Anguissa Do Camarões Vamos pegar aqui Outro aleatório Cadê? Cadê Borda Vermelha? Cadê Borda Roxa? Eita Chris Richards Estados Unidos Estados Unidos Muito bom Do Santaric Mohamed Al-Rubay Acho que eu falei certo Sebastian Zimanski E Costa Rica Brian Ruiz Vamos Chama Neymar Chama Messi Chama Cristiano Cadê eles? Borda Azul Já vou começar Borda Azul E Dourada No mesmo pacote Marrocos Sofian Amdrabad Matt Turner Coreia Temos Giseng Chou Jonathan Davey E parte Do mascote Vou lá atrás de novo Busca que ela vem Busca que ela vem Borda Azul Acertei Mais uma Borda Azul Já vou começar por ela Aqui País de Gales Joe Roden Muita Borda Azul Idrissa Gueye Senegal Salucis Bélgica Axel Witzel Dinamarca Pierre-Emile Rorbejerg Sei lá É muito difícil né Às vezes falar O sobrenome De alguns jogadores Opa Eu vi Eu vi vermelho aqui Ah não Que susto Era o uniforme Jonathan Nosorio Canadá Argentina Leandro Paredes Lionel Messi Segura A chama que ele vem Messi Sempre bom Thomas Meunier Bélgica E Abdullah Madhu Arábia Saudita Vamos time Vamos time Mais uma Borda Azul Estados Unidos Tyler Adams Muito bom Tyler Adams Peraí que essa daqui colou Arábia Saudita Thomas Miller Da Alemanha Separando Muito bom Japão Temos Takehiro Tomiyasu Yousef Nsankin É isso? Yousef Nsankin Acertei Segura essa Vamos Vamos Chama que ele vem Neymar Cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Naim Zlity Brasil Brasil Bom demais Seleção De 70 Eita Beleza Um Gabi Um Gabi Sempre é bem vindo Na coleção Não é mesmo? Jogador mais jovem Da Copa do Mundo 2022 Ó Ganhou até prêmio Antes de entrar na Copa Como chama o prêmio? Acho que é bola de ouro? Não Bota de ouro? Não lembro Se você lembra Escreve aí nos comentários Crepin Diata Senegal E time da Austrália Vamos 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 Time Vamos Time Que aqui tem coisa boa ainda Portugal Rui Patricio Qatar Akram Hassan Afif Asdin Krustik Da Austrália Camarões Eric Massim Tupemotin Esse foi difícil, hein? E Croácia Marco Livaja Vamos Vamos Cadê? Borda azul de novo É disso que eu tô falando Meu amigo Gana Issahaku Abdul Fatahou Bom demais Eita Emblema dos Estados Unidos Muito bonito Esse emblema Olha o brilho Olha o brilho envolvente Muito bom Tô separando emblemas também O Menino Arroz Tunísia E Ricardo Rodrigues Tunísia O nome dele é Feridiane Sassi Esse foi fácil Eita, mais uma? Ah não, aqui não veio borda colorida Veio Mais uma azul Já começo por ela Portugal Renato Sanches Bom demais Bom demais Nho Nho É Nho 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 Acho que é, né? Nho Camarões Outro jogador do Camarões André Frank Zambuangissa Acho que veio antes, né? Théon Kupemainers Da Holanda Richarlison Isso sim, meu amigo Que gol foi aquele, hein? Que voadora foi aquela Gol de ninja Parabéns, Richarlison Separando Richarlison Depois tem que proteger o Richarlison, né? Num plástico protetor Colocar Richarlison num potinho, não é mesmo? Bélgica Luiz Soares Muito bom Separando Luiz Soares Vincent Abubakar Camarões Darwin Nunes Uruguai E Junior Ito Japão Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Veio uma dourada aqui que eu já vi, hein? Opa, olha o emblema aqui do Acho que é da Inglaterra, né? Jogador da Bélgica Jogador da Inglaterra Muito bom Jogador da Polônia Emblema da Inglaterra E Sario Mané O Mané eu sempre separo Jogador top também Muito, muito bom mesmo Vamos time, vamos time Vamos time que não acabou Opa, não veio colorida Veio, veio uma azul Eu já começo, já começo Vou começar por ela, é agora Polônia Maciej Ribus Muita borda azul, hein? Muito legal Ó, Facundo Pelestrini Irving Lozano Christian Eriksen E Beaum Wang Vamos, faltam quantos? Faltam Oito pacotes Pode ter coisa boa aqui Porque eu embaralhei, né? A gente não tá seguindo A ordem correta Reina Muito bom Giovanni Reina Camarões Carl Soko E Eita, esse é difícil Pera Krzestov Krzestov Piatek Krzestov Piatek É ele Jackson Irvine Jorge Sanchez México Vamos time Borda azul Vamos Já vou começar pela borda azul, hein? Vou até virar, ó Holanda Ó Steven Bergwin Bom demais Separando Joaquim Correa Maya Yoshida Japão Milan Borjan Do Canadá E Aaron Long Dos Estados Unidos Faltam seis Oh my gosh Opa, já vi um Um da seleção brasileira ali atrás, hein? Neco Williams Eita, veio amassada essa Nossa, não fui eu, juro Juro que não fui eu, ó Amassada Já vou até separar essa daqui Não pode ficar na coleção Tiago Silva Segura Obviamente vou separar Emblema do Equador E Anthony Bom demais também Separando Vamos time Vamos time E aí você acha que tem mais alguma figurinha de borda colorida aqui nessas quatro? Nessas cinco, na verdade, né? Que eu tô abrindo aqui a quinta, ó Ó, borda azul, ó Borda azul Borda azul da Bélgica Axel Witzel Separando Se ele é do Uruguai, é Araújo Não é Araújo? Ou é Araújo? Opa, borda azul E figurinha dourada no mesmo pacote México Edson Alvarez Bom demais Camarões Harold Emblema da Austrália Muito bonito também Ethan M. Padu País de Gales E Chris Gunter País de Gales também Faltam três pacotinhos É agora Uh Uh Mais uma borda azul Isso tá muito recheado de borda azul Jonathan David Acho que já veio, né? Ou não? Tô confundindo com alguma branca Elis Shriki Não, Shriki não Elis Skiri São os jogadores que eu mais tenho dificuldade em falar o nome São os da Tunísia, eu acho Os sobrenomes são muito difíceis Issa Issa Haku Abdul Fatawu Gana David Jr. Hoylet Canadá Michael Ingedu Ingedu Acho que é assim, né? Ingedu E faltam dois pacotes Qual eu pego agora? Esquerda ou direita? Direita Let's Bora Com muita calma Conseguimos mais uma borda azul Isso é o que importa Senegal Pape Abu Cissi Bom demais Separando Suíça Kevin Mbappu Bélgica Timothy Castanhe Karol Widerski Polônia E Nicolas De La Cruz De Uruguai Último Pacotinho E eu espero Que tenha coisa boa Dentro dele Com muita paciência E perseverança Porque a esperança É a última Que morre Não é mesmo? Uh Eu achei que era uma cor roxa Mas é a do fundo Da figurinha Não veio nada Tá de Brincation Gonçalo Plata De Equador Pierre Cundé De Camarões Timi Da Costa Rica Olivier Mbaiso De Camarões E por último Yuto Nagatomo Do Japão E vamos fazer agora A contagem Olha quanta figurinha De borda azul A gente conseguiu Nessa abertura Isso foi muito top Vou só fazer a contagem Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro E vinte e cinco Figurinhas De bordas Azul Azulis Muito bom Temos também Duas figurinhas De borda vermelha Isso foi top E muitos Jogadores legais Que eu separei aqui também Tem muito jogador legal aqui Que eu já separei Porque eu separo todos Ah e lembrando também Que vieram emblemas Muitos emblemas Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E mais figurinhas de bordas Também Douradas Eu acho que foi legal O que vocês acharam dessa caixa? Escreve aí nos comentários a opinião de vocês Eu acho que foi top Duas vermelhas e pela quantidade de azuis Isso tá muito favorável Porque eu tô precisando de figurinhas de bordas Azuis Só borda azul Tá muito difícil Mas eu vou chegar lá Lembra você de se inscrever no canal Se você não tá inscrito Se você tá chegando agora Lembra de apertar o botão inscrever-se Para não perder nenhum vídeo A partir de agora E também deixar um like no vídeo Sempre que você gostar de um vídeo Lembra de deixar um like Que isso fortalece muito Escreve aí nos comentários agora Em qual cidade você mora Pra eu ficar sabendo Eu moro aqui em Orlando Na Flórida Nos Estados Unidos Se você tá chegando agora Mas Eu gostaria também de saber Em que cidade você mora Agora sim Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui!